Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós damos aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype ou WhatsApp focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos agora para a nossa dica de inglês de hoje. Você conhece a palavra commuting? Commuting é ir de sua casa para o trabalho. Então nós vamos ver um texto. So first, listen and repeat. Samanta lives in Niterói and works in Rio de Janeiro. Samanta mora em Niterói e trabalha no Rio de Janeiro. Every day she commutes by bus from Niterói to Rio. Todos os dias ela viaja de ônibus de Niterói para o Rio. She is a commuter. Ela é uma viajante. She likes commuting because she studies in the bus. Ela gosta de viajar para o trabalho porque ela estuda no ônibus. A lot of her colleagues commute by car and by bus. Muitos dos seus colegas vão para o trabalho de carro e de ônibus. She usually says, I leave home at 8am and I get to work at 9am. Ela normalmente fala, eu saio de casa às 8 horas da manhã e chego no trabalho às 9 horas da manhã. Agora vamos ver o texto inteiro em inglês. Remember to listen and repeat. Samanta lives in Niterói and works in Rio de Janeiro. Every day she commutes by bus from Niterói to Rio. She is a commuter. She likes commuting because she studies in the bus. A lot of her colleagues commutes by car and by bus. She usually says, I leave home at 8am and I get to work at 9am. Very good! Agora faça uma frase com commute ou commuting e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Melhore seu inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados à noite. Siga também o Melhore seu inglês no Instagram, no Facebook, para dicas diárias de inglês e procure pelo podcast Melhore seu inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Yes! Obrigado.